Querido Basquete, desde o momento em que eu comecei a enrolar as meias do meu pai, arremessando elas de forma imaginária, arremessos da vitória no Great Western Forum, eu sabia que uma coisa era real, eu tinha me apaixonado por você. E era um amor tão profundo que eu me entreguei por completo, da minha cabeça e meu corpo ao meu espírito e minha alma. Um garoto de seis anos de idade que se apaixonou profundamente por você. Eu nunca vi o fim do túnel, eu apenas me vi saindo de um. Então eu corri, corri pra cima e pra baixo, em todas as quadras, atrás de qualquer bola perdida por você. Você me pediu raça e eu te dei coração, porque veio com muito mais. Eu joguei cansado, machucado, não por causa do desafio, mas porque você me pediu. Eu fiz tudo por você. Porque é isso que se faz quando alguém faz com que você se sinta vivo. Como você fez comigo. Você realizou o sonho de um menino de seis anos de ser um Laker, e eu sempre vou te amar por isso. Mas eu não posso te amar obsessivamente por muito tempo. Essa temporada é tudo que me restou pra dar. Meu coração, ele pode manter a batida. Minha cabeça pode lidar com a rotina. Mas o meu corpo, ele sabe que tá na hora de dizer adeus. E tudo bem, eu tô pronto pra ir. Eu só quero que você saiba pra que a gente possa gravar todos esses momentos que vivemos juntos. Os bons e os ruins. Nós demos para o outro tudo que temos. E nós sabemos que não importa o que eu farei depois. Sempre serei aquele garoto com aquelas meias enroladas, lata de lixo no canto, cinco segundos no relógio e a bola na minha mão. Cinco, quatro, três, dois, um. Te amo para sempre. Colby Se inscreva no canal.